Depois da vitória fora de casa contra o Nacional, Curitiba recebe o Maringá no Couto Pereira. Em busca da primeira vitória, Atlético Sub-23 vai até Paranaguá para enfrentar o Rio Branco. Após assalto em restaurante em Pinhais, o bandido é perseguido e bate carro em árvore. Ele tentou fugir pulando no telhado de casas, mas foi alvejado em confronto com a polícia militar. Adolescente tenta assaltar policial do batalhão de trânsito da polícia militar e é morto com um tiro. O outro bandido conseguiu fugir. Aumento da tarifa de ônibus para R$ 3,30 é apenas mais uma notícia ruim para a população. Água e luz também vão subir em breve. No Bolsa Inteligente você confere dicas para economizar até 20% no consumo de combustível em tempos de alta. Nas páginas da Tribuna.